Olha o up quase pronto. Fala boy, tudo bem? E aí? E nosso up como que ele está? Esse é quase pronto. Agora você vai levar para higienizar, colocar para abrir e fazer por isso será. Está praticamente pronto, a funilaria mecânica ficou toda pronta. Boy, o que você fez ele? Conta pra gente. Retrovisor, paralama, capu, para-choque, um farol. O que veio sem aquela peça lá, o catalisador, uma roda a gente arrumou. E outra, nesse carro aqui galera, por que demorou? Quantas vezes veio o para-choque errado? Quatro. Quatro vezes? Por que veio errado? Mudou o ano, seu carro está vendo o ano que muda. Então todos vinha o menor. Ah, vinha aqui menor né? Inclusive eu estou com uma peça, comprei que eu não consegui devolver ainda, que foi essa aqui ó. E também veio maior. Ah, entendi. Mas de resto tudo ok né boy? Tudo ok. A única coisa que veio sem ar do para-choque foi o farol de milha. Ah, é verdade, o farol de milha também né? Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte. Então está vendo, o para-brisa está trinchado, a gente vai trocar o para-brisa. Fica até o final do circuito, vamos trocar o para-brisa e vamos fazer a higienização. Ó, por fora ele está legalzinho, falta a polia, aquela coisa toda. Mas ó, a gente vai higienizar. Ah cara, mas não está tão zoado não hein boy? Não, não. A gente vai lavar aqui, vai lavar o motor e o carro já levanta né? Já está bom. Cara, olha aí. Ó, pneu novo, aliás galera, eu nem gravei o pneu, é zero bala. Eu vou falar sobre isso mais no vídeo tá? Quatro pneus novos para esse carro, zero, da Goodyear. Ó por dentro como que ele está aqui ó, está vendo? Está sujo né? Está vendo ó, está sujo aqui atrás ó. Abre aí boy, você fechou rapidinho por quê? Olha aí, sujeira né? Cara ó, o step está aqui atrás né? Olha lá, o step está aqui atrás, está na boa. O que mais? Porque esse carro não tem muita coisa para falar também né boy? E anda né? Você andou com ele? É, não é cara? Se eu não tivesse vendido meu Coori, eu ia arrumar um motor desse no caminho. E é né cara, esse carrinho é legal cara. Olha aí a E-Trek gente ó, a E-Trek a mecânica, a mecânica já era né? Está pronta. A mecânica, o encapamento, tem mais aquele barulhão. Já era né? Tá bom. Ó e agora ela já está fazendo a E-Trek, vai pintar ela. Está com o teto dos dois corações. Já era. Boy! Valeu Duno. Sucesso. Viu só galera, então a E-Trek é assunto para o outro vídeo tá? O nosso up, o que vai acontecer agora nesse up aqui? Tá quase pronto galera, na hora que ele estiver pronto, tá à venda tá? Mas ainda falta fazer o que? Vou gravar nesse vídeo ainda ó, vamos ver. Vamos trocar esse aqui e vamos higienizar esse carro por completo. E por último boy, vai dar aquele polimento e já era. Quatro pneus novinho cara, animal. Tamo junto. Agora é o seguinte ó, acompanha comigo aí ó, a troca do para-brisa em 3, 2, 1 vai! Agora sim, pois é, vamos começar o processo de montagem do para-brisa. Nesse montagem aqui ó, a P1 Keyton é parceiraça do canal cara, e os caras instalam em qualquer carro. Por exemplo, vou instalar no up, lembra que eu instalei, gravei um vídeo instalando no meu Volvo V40, pois é, infelizmente eu acabei quebrando aquele para-brisa, foi uma cagada minha, mas eu vou, no próximo vídeo eu vou falar o que vai acontecer, tá bom? Mas aqui ó, o up tá aqui, tá o Peterson, tudo bem Peterson, vai instalar aqui. E você é o? O Juan. O Juan, o Peterson, o Juan vai instalar o para-brisa aqui do up. Ó como que ele tá isso aqui ó, tá sujo porque nem, já vamos trocar ó. Mas ele trincou aqui, não sei se dá pra ver no vídeo ó, ele bateu aqui e trincou. Então esse para-brisa aqui ó, vai embora e vai vir um novo, vai vir isso aqui ó. Isso aqui é tudo pra hoje, tá gente? Isso aqui vai ser tudo instalado hoje, que é esse aqui ó, é o quarto para-brisa. Eu já vou mostrar pra vocês, e é original. Então o mesmo que tá original no up, é o mesmo que vai colocar aqui, para-brisa zero bala. Lembra quando eu falo, quando eu boto a mão em carro velho, é pra ficar bom, entendeu? Carro velho, carro bom, carro novo, é pra ficar legal, entendeu? Só pra você ter uma ideia, os caras vão começar agora. Eles falam assim, uma hora e meia, mais ou menos, o carro fica pronto. Tem que tirar e colocar um para-brisa novo. Ó, esse processo é muito louco ó. Pra tirar o para-brisa, eles usam um cabo de aço, é isso? Isso. E aí fica um fora, um dentro ó. E vai cortando ó, vai encerrando ó, é uma cola que tem aqui. E vai tirando ó. Agora eles vão protegendo tudo mano. Aliás, eles não fazem só isso aqui. Por exemplo, eu tô numa loja que tá em Osasco, que fica aqui na Grande São Paulo. Só que eles têm um processo, que eles fazem exatamente isso na porta da sua casa. Ah, eu não tô afim, não tenho tempo, eu tô no meu trabalho. Os caras, eles fazem todo esse processo de levar o para-brisa, de tirar, eles põem uma máquina do lado e encaixar o novo para-brisa. Por exemplo, na sua casa, no seu trabalho, você não pode sair, os caras vão até você. Cara, pra mim isso é facilidade. Ó, já vai tirar aqui ó. Já era. Agora sim ó, para-brisa novo no Up. Isso aqui é a marcação do chassi. Vai ter que deixar um tempinho aqui só para deixar marcado né. Olha só hein, agora sim gente. O carro tá novo, novinho, novinho, novinho. Galerinha, tá marcado aqui embaixo ó, os caras são parceiros do canal e tem condição especial para você também viu. Olha aí. Tá ó, já marca tudo, tá bonitinho, tá marcadinho aqui cara. É isso aí ó. A última etapa do Up, agora higienização, bora lá. Agora sim, carro completamente pronto, terminado. Up TSI 2016. Esse aqui ficou novo hein. Cada vez que a gente mete a mão no carro, para deixar nesse nível, ficou animal. Se você tá vendo esse vídeo hoje, quer dizer que esse carro já ficou pronto há muito tempo. É diferente dos leilhões que eu mostro, que eu mostro meio que full time. Nesses carros aqui, esse Up já tá pronto há umas duas semanas já tá. Mas eu tô mostrando hoje no canal exatamente o carro completamente terminado. Olha só como que esse carro ficou completamente novo, higienizado, animal. Cara, olha isso aqui ó. Cara, ficou legal hein. Ficou bonito? Coloca os seus comentários aí, quero saber a sua opinião. Cara, para você que acompanhou toda a saga, esse carro que chegou do leilão, veio lá de Minas Gerais, passou por toda a transformação que a gente fez, você já acompanhou. Se você não acompanhou, eu vou postar um vídeo completo de toda a saga do Up TSI, tá bom? Bom, os pneus são novos, eu só não mostrei isso aqui ó. O pneu, galerinha, quatro pneus, zero bala, tá? O que aconteceu, o que mais demorou nesse carro aqui, foi o para-choque da frente, porque tem várias versões e vários para-choques. Mandaram três vezes o para-choque errado para esse carro aqui, e na quarta vez chegou, aí o boy colocou para mim e resolveu toda a situação. Cara, na minha opinião, o branquinho, ele já veio com esse insufilme. Nesse carro aqui, eu não gosto muito de insufilme, mas nesse carro aqui, o branco combinou muito, né, o insufilme preto, já estava com um bom insufilme. Esse carro não ficou muito tempo parado dentro do leilão, então como eu já estava com o insufilme e o insufilme estava bom, está sujo esse carro aqui. Ele estava bom, eu resolvi, vou deixar o insufilme nesse carro. E realmente ficou muito bom, cara, quer ver? Agora eu vou te mostrar por dentro, ó, depois de toda a higienização. Olha, o estepe, cara, estepe desse carro aqui é zero. Eu estava arrumando, acho que dá para pegar ali, ó, está vendo? Estepe desse carro aqui é zero, cara. Ficou muito legal, né? Ó, se liga aqui atrás, ó. Ó. Olha por dentro, olha o banco. Meu, eu mandei lavar os bancos inteiros, cara. Completamente, ó. Olha lá, painelzinho, tudo, esse carro completamente higienizado, teto. Meu, na boa. Como saiu da concessionária lá em 2016, eu deixei ele igualzinho, cara. Entendeu? Mesma coisa, ó. Se liga, ó, a interna dele, cara. Ó, este aqui, ó, ele tem o retrovisor elétrico, tá? A maioria dos ups não tem. Este aqui tem, ó, por dentro, vamos lá. O que a gente fez nele? Higienizou. Por dentro não precisa fazer muita coisa. Então os bancos estão limpos, né? Ele já vem com esse rádio dele próprio, né? O sistema de rádio dele. Cara, muito legal. Tem ar-condicionado, né? Normal do up. A direção dele é elétrica. E este carro aqui, só para você ver, ele está com 90.497 km rodados, cara. Que é um bom número, cara, né? É um bom número para este carro aqui. Ele é simples, ele é um painel muito simples, cara. Esse negócio que fica piscando na tela aqui é por causa do ciclo de gravação da nossa tela com o ciclo que aparece ali. Eles não combinam muito bem. Então, ó, você viu que a gente não fez muita coisa. É um painel simples do up, né? E mais bem funcional. Motor. Quer ver, ó? A parte do motor deste carro aqui. Deixa eu mostrar exatamente para você, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Ó, já está sujo de novo, ó. Mas mesmo assim, perto daquela poeirada que estava, ó como que ele ficou, tá vendo? Ele ficou muito bom, cara. Eu gostei. Ficou um carro bem bacaninha. E isso aqui, hein? Como anda. Cara, impressionante. Como que esse carro, ele corre, cara. Eu fiquei assim. Eu tive um up já. Quem me acompanha no canal há muito tempo sabe. Eu tinha um up que, cara, tem parte de leilão que eu vou é só terra. Então eu pego esses carrinhos por aí para não ter que destruir os outros. Então, cara, eu tinha um up. Era legal. Não era o TSI. Era um baita carro econômico e já andava. Mas esse aqui, como eu já falei em outros vídeos, é impressionante, cara. Vamos lá para o rolezinho. Jumpzinho. Ó, ligado. Vamos embora. Ó. Ó, você já pisa, cara. Nossa, anda muito esse carro, cara. Nossa, que divertido. Que carrinho divertido, meu. Sabe um carrinho divertido que eu tinha? Era aquele Volvo C30, cara. Aquele carro. Eu vendi com dor no coração, cara. Pô, que carrinho divertido. Que era parte de negócio, né? E aí eu fiquei feliz porque quem comprou foi uma pessoa muito gente fina. Foi um português, cara. O sonho dele, na época, era ter um Volvo C30. E ele acabou comprando aqui no Brasil porque lá era muito caro. Ele veio transferir, aquela coisa toda. Eu contei toda a história no meu canal. Mas eu fiquei feliz por ele, entendeu? Ó, vamos dar um acelerão aqui, ó. Vamos ver como que ele tá para andar esse carro aqui. Nossa, ele anda muito. Você viu, cara? Ele sai da direita lá, praticamente do zero, para andar assim. Cara, anda muito, mano. Deixa eu ligar o farol, né? Nossa. Aí, Corolinha, sai da frente. Corolinha, sai da frente. Estão testando o Up TSI, cara. Cara, sabe quando você tá com vontade de dar uma pisada legal, mas tá com trânsito? Mano. Tá bom, vai. Vamos dar um rolê. Ó, você vê isso aqui, ó. Esse carro, ele é econômico. Ele é um carro 1.0. Óbvio, se você sentar um pé num carro, por mais que seja 1.0, ele vai consumir mais. Mas esse aqui, ó. Tudo bem. Cara, ele é um TSI. Se você sentar o pé, ele vai andar. Mas vai consumir um pouquinho mais. Mas mesmo assim, andando de boa. Ele é um carro 1.0, cara. E o Up 1.0, velho, é muito econômico. Eu acho que o Mecoxinha fazia 15, 16 por litro, cara. Na gasolina, né? Eu sempre andei de boa. Nunca fui o cara de sentar o pé. A não ser assim, teste, né? Sei lá. Ó. Vamos ver aqui, ó. Passar a ambulância aqui. Vamos dar uma cortada aqui em todo mundo. E vamos ver, cara. Tô gostando, cara. Tô gostando desse carrinho aqui, ó. Meu, isso aqui, ó. Só pra você ver. Ó, o cara ficou irritado comigo ali. Isso aqui, só pra você ver. É a primeira vez que eu tô testando esse carro num lugar maior. Já andei com ele na cidade, aquela coisa toda. Mas assim, dando um sentar o pé mesmo. É a primeira vez. Junto com você. É uma pena que parou de fabricar esse carrinho aqui, né, meu? Ó, a terceira de novo. Ó, como ele anda. Ele anda muito rápido esse carro, cara. Ele anda muito, muito rápido. Ó, a terceira de novo. Ó, você pega, meu. Meu, você vai de 80 a 120 no meio. Num tiro, mano. Ó, e outra. Eu tô com o ar condicionado ligado, hein. Eu tô com o ar ligado, hein. Pra você ver como que esse carrinho aqui, pô, né. É abençoado na... Na... No motorzinho dele, hein. Que isso aí, meus amigos. Espero que você tenha gostado de mais uma saga do Up. Esse carro tá pronto. Já terminou. Eu vou colocar aqui no canal o vídeo completo de toda a saga desse carro. Espero que você goste, tá bom? Up TSI 2016 tá pronto. Um carro que foi fácil de mexer. E isso aqui é pra mostrar que é possível pra qualquer pessoa. Ganhar dinheiro com leilão ou mesmo não rasgar dinheiro, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau.